Ô Mário, eu quero saber, agora tá na hora do quê? Já? Já podemos? Já podemos. Ah, então tá bom, agora tá na hora, ó, de money. Fatura din-din. Cash. Din-din. Nika. O Israel sempre fica bravo quando eu falo Nika, que ele fala, mas você tirou Nika? O que que é Nika? Pai é do caraminguá, né? É isso aí, cascalho. Cascalho. É isso aí. Rufumpa. Tá na hora. Atenção, quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Não, pelo menos, pra este programa. Pra este programa. Você pode continuar participando aí da nossa promoção. Mas, mas neste momento estamos trancando, fechando, trancafiando o nosso cofre virtual. Então, a partir desse momento, né, não dá mais pra participar. Ah, Fernandão, peraí. Não, não, não. A gente tá muito ruim hoje. Tá muito ruim. Nossa. Não pode mais participar. Coração peludo. Não, mas a gente já tá dando 200 reais. Ah, é verdade, é isso. A gente tá repetindo desde o começo do programa. É verdade. Estamos parecendo uma aritaca, de tanto que a gente repete a mesma coisa. Então, agora, agora, vamos começar pelas nossas fanpages. Produção, qualquer uma das duas. Vamos lá. Cinquentão. Cinquentão no Facebook. Que rupem os tambores. Atenção. Vamos saber. Edna Oliveira. Parabéns. A Edna participou em uma das nossas fanpages. Você sabe qual que é, meu diretor? Você é o JP News. Produção. Você é o JP News. Edna, muito obrigada por ter participado. Beijo no coração. Tem cinquentão amanhã aqui pra você, tá? Edna, entra, manda uma DM aí no Facebook agora já, com o teu telefone, pra gente entrar em contato com você. Você já recebeu esse din-din amanhã. Manda uma DM, é o que? Uma mensagem? É, não é? Ah, entendi. Não, é porque vai que as pessoas não sabem, né? Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi.